Esse é o Brasil que eu quero, velho Vamos nessa, papá! Hello, my baby Tá gostoso! E faz um sinalzinho da amizade Hello, my baby Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Ah, e depois? Ah, sei lá! Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque hoje a noite vai ser nossa Que bonito! Multimarcas! Sacode o meu corpo saliente Vou embora! Serei o teu amor eternamente Vou embora! Vou embora! Olha a senhora e o meu corpo saliente Eita! Serei o teu amor eternamente Joga a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha pra cima! Eita! Bora! Oh, hello, my baby Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar E afogar as mágoas e depois se namorar Ah, e depois? Ah, sei lá! Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque hoje a noite vai ser nossa Quebra! Tô te ligando para poder dançar Cama redonda para poder namorar Toma chumbrinho do papo! Toma chumbrinho do papo! Tô te ligando para poder namorar Serei o teu amor eternamente Tô te ligando para poder namorar Tá gostoso! Tá saindo o sina Se o ringue vai pra zona e quebra, quebra, quebra Tá gostoso! Tô te ligando para poder namorar Tá gostoso! Tô te ligando para poder namorar Filho do cabrão que se não for Amarelo lembra ouro Ouro lembra ladrão Ladrão lembra você que roubou meu coração Você é especial Tanto para mim Tanto que eu te quero Tanto que eu te amo Fica com você até o fim Você é minha donzela Minha princesa cinderela Vai colar com nós na favela Mato e morro por ela Você é minha donzela Minha princesa cinderela Vai colar com nós na favela Matou e morro por ela Novinha você é uma flor Que isso? Pois novinha você é uma flor Uma flor Quem tá feliz tá um gritão! Opa! E assim o suílio é pra guasane Pois novinha você é uma flor Fê do cabrão que se não for Amarelo lembra ouro Ouro lembra ladrão Ladrão lembra você que roubou meu coração Você é especial Tanto para mim Tanto que eu te quero Tanto que eu te amo Fica com você até o fim Você é minha donzela Minha princesa cinderela Vai colar com nós na favela Mato e morro por ela Você é minha donzela Minha princesa cinderela Vai colar com nós na favela Mato e morro por ela Novinha você é uma flor Que lindo! Novinha Uma flor Tapa quente produção Eu tô em porto seguro papai! Quebra, 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 quebra O nome da própria produção, gente Daquele jeito Tamo junto! Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem tô quem bebida Eu mudei de celular Pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Viciei só de provar No meu coração eu pendurei uma plaquinha Que dizia Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Que eu beijaria E a mesma boca todo dia Arrô, vem! Papo a sol Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito E eu nem toquei bebida Eu mudei de celular Pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Viciei só de provar No meu coração eu pendurei uma plaquinha Que dizia Quem Quero ouvir Quem Pode ser melhor Pode ser melhor Pode ser melhor Eita morena Arrocha, delícia Arrocha, mãe! E quem Pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Que eu beijaria E a mesma boca Todo dia Arrocha! Bora de volta! Vamos de mais sucesso! Papazongue Quem gostou gritar Oi! Oh, com essa porra! Um repertório mais atualizado Da Bahia, pai Ela só quer encontrar Um coração partido E também já tenha Sofrido por amor Vou oferecer O que restou Do meu peito pra ela Juntar a minha tampa Com a panela dela E tornar a nossa vida Ainda mais Aos amor Eu tenho um abraço Pra te dar Você quer que eu leve Aí eu vou Você vem aqui buscar Te prometo Não te prometo É nada Não tem sentido Dar comida Casa e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Quero ouvir! Central da Swingueira Juntar o meu beijinho Juntar o meu beijinho Com o seu beijinho Então fechou O trato da peito Aqui não tem assinador A gente sela com beijo Vamos fazer o curamento Um beijinho Juntar o meu beijinho Com o seu beijinho Então fechou O trato da peito Aqui não tem assinador A gente sela com beijinho Vamos fazer o curamento E não me interfaça, papá Pro malte Alô, Gustavo Tamo junto Oh, coisa boa Aham, aham A Anitta tá solteira E eu também Tá gostoso É que eu te amo E muita gente sabe Eu já devolvo em forma de buque E quem olhar pra mim Não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila Não me interessa Central da Swingueira Eu não te largo Cê faz gostoso E dá com a lente condensado Sabe por quê Você não me deixa É que eu misturo romance com a safadeza Sabe por quê Eu não te largo Cê faz gostoso E dá com a lente condensado Sabe por quê E você não me deixa É que eu misturo romance com a safadeza Vai me beijar É teu passo A gente balançando o quarto Vai me beijar É teu passo Tá gostoso Tá gostoso É que eu te amo E muita gente sabe Já devolve em forma de buque Quem olhar pra mim Não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe e desce na festa Se você é Deixa baixinho Qualquer um fim A galera Só vocês Diz, diz, diz Sabe por quê Eu não te largo Lindo Sabe por quê Você não me deixa É que eu misturo Mais alto, mais alto, mais alto Sabe por quê Sabe por quê Tamo junto Tamo junto É que eu misturo romance com a safadeza Vai me beijar Perdeu um passo Eita, negão Ah, sacana Eita Vai me beijar Perdeu um passo A gente balança no quarto É que eu misturo Quem gostou batir na palma da mão Aê Vamos descer na madeira Vamos descer na madeira, papá O teu abraço O teu abraço quente é meu lençol O tempo não passa sem você E curte o que custar Te quero E quando eu te encontrar Só quero Faz a vida inteira O show de vocês Eu quero ouvir como é Central da Swingueira Quero ouvir, quero ouvir Quero ouvir, quero ouvir Vai me beijar Tu vai me beijar Tu tá me louco com você Nosso amor pede vim Planta, morre, tem raiz O momento é amar e ser feliz E onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor Do meu lado seja onde for E tudo que você sente ao me ver Também sinto amor como você E o resto só quebra Quero ouvir, quer ouvir, quer ouvir